Fala aí pessoal, mais um vídeo top aqui no meu canal, falando do que? De celular. E hoje quem vai apresentar o vídeo aqui é a Ellen, que ela já fez aí a semana passada, né Ellen? Pra quem não sabe ainda, já mal tá de férias, tá tirando férias merecidas aí, tá bom? Então a Ellen que vai apresentar o vídeo hoje aí, inclusive fez sucesso, já virou celebridade no primeiro vídeo, hein? Todo mundo elogiando. Gente, seguinte, brincadeiras à parte, aqui tem várias promoções hoje, né pessoal? Só de aparelhos abaixo de mil reais, são quatro, isso? Tem iPhone, tem Xiaomi, tem Realme, tem brinde, ó, qualquer compra de aparelho aqui da Xiaomi ou da Realme, vem o que ali? Vai ganhar o fone de ouvido e a película 3A de brinde, galera. E se comprar o iPhone, tem brinde também? Tem a película 3A e tem um cabo de brinde também. Ah, tem película para o iPhone agora também? Tem também, agora tem. Bom demais, então não sai do vídeo, vídeo especial hoje, celular barato pra você na rua? Rua Santa Efigênia, número 180, loja 8. Beleza? Bora pro vídeo. Vamos lá então, gente, ó, Shopping JK, não tem erro. Quando você entrar aqui, gente, a quarta loja do lado direito, tá? Só contar aqui, ó, quarta loja do lado direito. Aqui é a fachada da loja, Michel, beleza? Já vai ter a minha foto aqui, ó, junto com o Jamal, certo? E também a foto aqui do Luciano, ó, se você não conhece ainda, canal top aí. Tudo que você precisa saber de fornecedores do Paraguai também, é o melhor canal que tem que falar sobre produtos do Paraguai. Fica a dica pra vocês, tá bom? Vamos lá que esse vídeo tá muito legal. Pessoal, ó, informação importante pra vocês. Esses preços que eu vou passar pra vocês nesse vídeo, né, Elie? É preço de varejo, tá bom? Se você quiser comprar pra revenda, no atacado, aí é no mínimo cinco peças, né? Cinco peças já sai no valor de atacado. Cinco peças já é preço de atacado, aí já muda o valor, tá bom? Mas o nosso preço de varejo aqui é o melhor do mercado, tá bom? Vamos lá então, gente, começar esse vídeo aqui que nós já falamos demais, né, Elie? Vamos lá, seguinte, ó, quer comprar o iPhone? Também tem aqui, lacrado, com garantia, direto com a Apple, né? De um ano, tá? Certo? Gente, ó, importante, tem também o Swap, esquece de vitrine aqui, ó, que você compra pra revender. No atacado também, você pode comprar. O preço já melhora bem, tá bom? Tá bom? E reforçando, comprou qualquer aparelho aqui, você sempre ganha brinde, certo? Velícula 3 aí, o fone com filho aqui. É isso aí. Tá bom, Elie? Vamos mostrar primeiro, vamos fazer assim. É quatro aparelhos abaixo de mil, né? Abaixo de mil, quatro. Vamos começar com eles então, vamos lá. Temos aqui o Redmi 9A, 32 GB, com 2 GB de RAM, com bateria de 5.000 mAh, por apenas R$650,00. R$650,00. Isso. Temos aqui o Redmi 9C, 64 GB, com 3 GB de RAM, bateria também de 5.000 mAh, um processador octa-core, por apenas R$850,00. Ele na versão, Beto, 128 GB, com 128 GB, 4 GB de RAM, por R$999,00. R$999,00, hein? Vamos lá. Redmi 10A, 32 GB, com 2 GB de RAM, com biometria. Tá saindo por apenas R$750,00. R$750,00, tá, gente? Lembrando, ó, esse aparelho aqui, cara, é um dos mais vendidos no mercado e a loja vem conseguindo segurar o preço dele há muitos meses já, né? Exatamente, subiu um pouquinho, mas a gente tá mantendo pra vocês. Muito bom, R$650,00 ainda, né? Bem legal. Vamos lá, vamos continuar. Temos aqui o C21Y, da Realme, 64 GB, com 4 GB de RAM, por apenas R$850,00. R$850,00. Redmi 10C, o que mais tá saindo hoje, Beto? 128 GB, um processador alta-core, 680, o Snapdragon dele, com a câmera de 50 MB, por apenas R$1.150,00. R$1.150,00, certo? Temos aqui o Note 11, 128, com 4 GB de RAM, R$1.250,00. Câmera de 50 MB, carregador turbo, 33. R$1.250,00? R$1.250,00, só, Beto. Certo. Ele na versão 128, com 6 GB de RAM, bateria de 5.000 mAh, eles, R$1.350,00 só, Beto. Lembrando, levando o aparelho da Xiaomi, você vai levar a película 3D e o fonezinho com fio de brinde, tá, galera? E a garantia? A garantia de um ano, tá, galera? Temos aqui também, Note 11 Pro, 4G, 128, com 8 GB de RAM, R$1.850,00. Temos eles também na versão 128 GB, com 6 GB de RAM, R$5.00,00, tá, galera? Esse aqui é um modelinho 5G, R$1.950,00. R$1.950,00. Temos 11 64, com 6 GB de RAM, câmera de 108 MB, carregador turbo, 33, R$1.350,00, e também tem na versão... Isso é louco! R$1.350? R$1.350,00, com 64 e 6 GB de RAM. Bom demais. Tem ele na versão 128, com 6 GB de RAM também. Eu vou fazer a promoção dele, R$1.450,00. R$1.450,00. Gente, vamos aproveitar, o Jamal saiu aí, ele baixou tudo os preços aqui, hein? Vou baixar tudo pra vocês, galera. Vamos lá. Temos aqui o Note 11 Pro Plus 5G, 256, com 8 GB de RAM, carregador dele 120, tela AMOLED de 120 Hz. Esse aqui, eu vou fazer uma promoção dele, R$2.450,00. R$2.450,00, certo? Temos aqui também o Mi 11 T Pro, processador 888, câmera de 108 MB, carregador também em 120, aquele que carrega em 17 minutos, Beto. Rápido demais esse aqui. Nossa, turbo, né? Ele de 256, com 8 GB de RAM, vou fazer por apenas R$2.950,00. R$2.950,00. Gente, daqui a pouco tem a linha... Daqui a pouco tem a linha pouco pra vocês aí, ó. Tá? É demais esses aparelhos aqui. Vamos continuar? Vamos lá. Mi 11 T Pro também, câmera de 108, processador 888. Tem na versão 256, com 12 GB de RAM, Beto. Por apenas R$3.300,00. Lembrando, levando o aparelho, você vai levar a película 3D e o fonezinho com fio de brinde. Estamos localizados na rua Santa Efigênia, número 180, loja 8. Também, você vindo comprar com a gente, a gente vai puxar a numeração do e-mail pelo site e vai mostrar pra você que todos aqui é original, global, tá, galera? É isso aí, importante, hein, gente? Isso é muito importante. Mi 11 Lite, 256, com 8 GB de RAM, por apenas R$2.150,00. R$2.150,00. Agora vamos aqui na linha Poco agora mesmo. Ó, linha Poco agora, a gente presta atenção, hein? Poco M4 Pro, 128 GB, com 6 GB de RAM, bateria de 5.000 mAh, por apenas R$1.450,00. R$1.450,00 esse super aparelho, hein, gente? Temos ele também na versão 256, com 8 GB de RAM, vou fazer pra vocês hoje R$1.650,00. R$1.650,00. Temos aqui também o Poco F4, 256, com 8 GB de RAM, tela AMOLED, a câmera dele 64 MB, na versão 256, com 8 GB de RAM, R$2.650,00. R$2.650,00? Isso aí. Certo. X4 GT, 128, com 6 GB de RAM, vou fazer apenas R$2.150,00. 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 Temos ele também, Beto, na versão 256, com 8 GB de RAM, vou fazer apenas R$2.450,00. 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 R$1.850,00. 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 Na versão dele, 256, com 8 GB de RAM, eu vou fazer por apenas R$2.150,00. R$2.150,00, né? E pra encerrar a linha Poco, né? Isso aí. Vamos lá, aqui, esse mega celular aqui, gente. Esse é bom pra gamer, né? Esse aqui, tem um botão, aquele botão gamer, tá galera? Aqui, 12 GB de RAM, com 256. Esse aqui, eu vou fazer ele por apenas R$3.850,00. Esse é o tópico dos tópicos. R$3.850,00. R$3.850,00. Bom demais. Agora, chegou a hora dos iPhones, tá gente? Lembrando, quiser comprar em quantidade pra revender, no mínimo 5 peças, tá? Pede o catálogo da loja aí. Exatamente, chama no WhatsApp aqui, que vai aparecer aqui no canal, tá? O preço é diferenciado. O preço é diferenciado, acima de 5 peças, o preço já melhora. Certo, primeiro afeta dos iPhones. Exatamente, temos aqui o iPhone 8, 64 GB, modelo vitrine, zero, aparelho 101, uso sem detalhe, galera. R$1.450,00. R$1.450,00, né? Temos aqui o iPhone 8 Plus, 64 GB também. Temos ele em todas as cores também. R$1.850,00, né? R$1.850,00? Abaixa ele um pouquinho. Legal, bacana. Temos aqui também o XR, temos ele na versão 64 GB, por apenas R$1.999,00. E temos eles também na versão 128 GB, R$2.250,00. Levando o iPhone vitrine, você vai levar a película 3D e o cabo de brinde, fechou? Beleza, e o XR é top demais, né? Top demais, tá saindo bastante. Vamos lá, agora os lacrados, vamos lá? Isso, aqui o cabo que você leva de brinde, tá? E a película 3D. Vamos lá. Os lacrados, tem a partir do 11, Bessa. A partir do 11? Isso, iPhone 11, 128 GB, lacrado, garantia pela Apple. A partir do dia que você ativar o iCloud, vai começar a correr a garantia, tá, galera? Aqui, ó, iPhone 11, 128 GB, R$3.850,00. R$3.850,00, um 11, hein, galera? Vamos lá. Temos o iPhone 12, lacrado também, garantia pela Apple também, de um ano. 12, 128 GB, R$4.700,00. Deu uma baixada também, viu, Beto? Legal, bacana. Temos o iPhone 13, 128 GB, garantia pela Apple também, tá? Lacradinho, todos eles, tá? Esse aqui, eu vou fazer ele por apenas R$5.200,00. R$5.200,00. Agora, o 13 Pro Max, é esse mesmo? 13 Pro Max, ele está saindo muito, muito mesmo. Esse aqui, de 128 GB, R$6.999,00, ou ele na versão R$2.56,00, por R$7.500,00. R$7.500,00, né? Estamos localizados na rua Santa Efigênia, número 780, loja 8, tá, galera? Gente, eu comprei o 13 Pro Max com eles aqui, gente, é fora do normal. Você não vai espetacular a câmera dele, um show. Bom, bom demais, certo? Então, é isso, né, Ellen? É isso aí. Já mostramos tudo pra vocês aqui. Aguardo vocês, galera. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, coloca o sininho e fica por dentro das promoções. Toda semana, toda quinta-feira, a gente atualiza os preços pra vocês. É, é isso aí. Valeu, Ellen. Obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau.